Música Fogo no Hot Park Fui queimando os tolos inteirinho lá Nossa pessoal, todo mundo vindo embora Correndo, olha só Que ligação Nossa Que dó Que dó Que dó Como começou isso Tá pegando um Rock Park Do Rock Park, ali na piscina E a piscina, restaurante, tudo Mas que diversão, Thomas Isso eu vi Será que tem um bombeiro já lá? Não, volta aqui de helicóptero Nossa, vai queimar tudo Tem tudo de ação Se o bombeiro não chegar nobre aí Como começou a acelerar isso aí? Algum... Estou dizendo Não, volta aqui de helicóptero